Oi gente, hoje estamos indo lá na Expo Center Fazer um tour por lá, então vai ser um dia inteiro lá na Expo Então acompanha a gente Isso, bora lá pro vídeo Oi gente Oi gente, estamos aqui na Expo Center Olha só Tipo igual meu, não tô achando Vai ser um dia com a gente aqui, então acompanha aí Bora lá E gente, como vocês podem ver aqui é muito, muito grande mesmo A gente primeiro chegou na aula de decorações de festas, decorações de casa Podem ver que aqui tem um balão bem bonito E olha que legal pessoal Aqui na Expo Center tem vários espaços desses de descanso Tem que carregar o celular É bem equipado aqui O primeiro que visitamos foi a Tropical Aroma Gente, aqui o cheiro das coisas são maravilhosos O álcool em gel, a gente se apaixonou, né Manique? Sim gente, é muito bom que aqueles perfumes Tem aromatizadores, tem vela perfumada, tem de tudo E pessoal, aqui tem muita marca famosa também Aqui já seria a Direct Design Os fornecedores de malas, mochilas Entre outros serviços Do CCRs Tudo bem Olha ali na frente que eu gravava o celular Que show Pessoal, e saindo do setor de decorações A gente entrou no setor de flores Gente, é muito grande aqui Tem um setor só pra flores Mato Muito mato Olha que lindo Gente, o Natal já tá aí, né? Já tá tendo bastante decorações de Natal, Ano Novo Aqui pessoal, isso aqui é mais fornecedores de shopping mesmo Porque essas coisas são bem murchosas E agora a gente já entrou também no setor de festas Que é no setor sete Gente, ó, a gente tava no sete Gente, agora a gente tá na ala de peças e ó Olha só, vamos mostrar pra vocês Ela e a coisa com o abacate, gente Gente, eu odeio esse barulho, não tem o que faça eu gostar desse barulho Aqui também encontramos bastante fornecedores de brinquedos Essa daqui é a Real Toys É isso aí, gente Também tem mais de uma praça de alimentação Ó, tem barraquinhazinha também Carrinho de sorvete Gente, aqui é muito grande mesmo Olha só Ó, agora a gente tá no M decoração, gente O M decoração aqui não acaba Deve ser o carro-chefe Gente, olha também desse urso E chegamos no setor de utensílios, gente Entramos nessa primeira loja Que é a loja Casa Temguado, gente São fornecedores e distribuidores Como falamos, aqui é o setor P de utilidade, gente É muito grande aqui Olha quanta coisa legal tem aqui nessa loja Gente, gente, desperta, por uma hora a gente tava no P, outra hora a gente tava no sete Não, número sete É muito grande aqui, gente Não sei se eu entendi Gente, aqui vocês encontram literalmente de tudo Utilidades, coisas da casa Então pessoal, estamos aqui na Almex Tô falando aqui só pra dublar depois Aqui é uma distribuidora de tudo, gente De brinquedos, de utilidades domésticas Olha só Tem muita opção mesmo Aqui a gente tá na ala dos brinquedos Tem pra bebê, tem pra criança de sim, de 0 a 10 anos Olha só esse dado que legal Ele é de imã Tem a parte de esporte também Aqui é muito show Aí do outro lado aqui já seria a parte de utilidades Gente, vocês que acompanham aqui no YouTube sabem que a gente tem um site Que é a Feira da Madrugada O que vocês acham da gente vender esses artigos aqui para o verão? Tem boia Tem É... O que é o nome disso? Esteira, né? Isso, de praia De tudo, gente O que vocês acham? Fala aqui nos comentários E pra ir embora já tava de noite Então é isso, gente Esperamos que vocês tenham gostado E pra receber mais informações sobre outros eventos que acontecem lá É só acompanhar tudo no site da Expo E não deixa de dar o like Nem de se inscrever no nosso canal E recomendar esse vídeo pra alguém Beijo, tchau